O professor e biólogo Clevis Rubo trouxe a preocupação ao conhecimento da TV Sudoeste. O local fica na estrada de acesso à Vila São Pedro e bairro São João, em Pato Branco. Tem muito lixo depositado, garrafas de vidro, garrafas PET, é muito lixo de toda a natureza. O professor Clevis falou sobre a preocupação com esta triste realidade no município no momento em que se fala muito sobre meio ambiente. Infelizmente, essa situação aí não acontece só aqui no bairro São João, né? Mas ela acontece em vários pontos de Pato Branco. Próximo aí ao Dia da Ecologia, a gente vê que ainda esse ato é praticado pela população. Muitas vezes a gente acha que o lixo está muitas vezes aí no centro da cidade e tal, mas não, na verdade, ele acaba sendo levado aí para os bairros, né? Independente se o morador é daquele bairro ou não, a prática de jogar lixo é uma prática de crime ambiental. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pato Branco produz todos os dias cerca de 12 toneladas de lixo inorgânico. Parte dele vai para a reciclagem através do programa municipal, mas a outra metade, infelizmente, tem uma destinação incorreta. E grande parte vem parar em ambientes como nós estamos vendo aqui. Olha só quanto lixo, nesta área de Manancial, próximo ao bairro São João. A postura individual de cada cidadão patobranquense poderá ajudar a mudar esta realidade. O lixo tem que parar no lugar certo, porque quem vai pagar o preço somos todos nós. O secretário municipal de meio ambiente, Antônio César Soares, falou sobre o problema que está entre as prioridades de Pato Branco. Lixo depositado no meio ambiente de forma irregular é um dos maiores problemas ambientais da atualidade. Uma situação recorrente, né, Beto? Muitos locais públicos, áreas privadas, margem de rua, terrenos baldios, muita deposição inadequada de muitos materiais aí. E não tem sentido, porque tem toda uma logística e toda uma infraestrutura que o município continua ampliando para atender essas situações. É coleta seletiva, é a coleta regular, é campanha de recolhimento de entulhos, onde tem foco de vetores de doença. Então, não tem sentido. Infelizmente, a gente tem constatado isso, pede aí o apoio da população. A maioria desses materiais são materiais reaproveitáveis, ou pelo reuso, ou pela reciclagem. Então, não tem sentido estar dispondo isso em local inadequado e criando uma série de problemas para toda a população. O Dia Mundial da Natureza, celebrado neste 4 de outubro, é uma data para se aproveitar e provocar uma reflexão profunda sobre o tema. Com exemplos pontuais, como o denunciado pelo professor. São datas alusivas aí que servem para a gente estar refletindo, fazer esse chamamento para a população, né, em termos de educação ambiental. E isso não é mérito, isso aí não é, isso aí é uma obrigação do cidadão. Temos o exemplo de São Francisco, que nos deixou aí, né, que é o grande, é o patrono aí da natureza. Então, isso tem também um vínculo de fé cristã, né, além da questão da cidadania. E a gente precisa fazer a nossa parte.